Um espaço que dá oportunidade para quem não tem como acessar a internet de casa são os telecentros e uma pesquisa foi feita para mostrar como esses locais estão contribuindo para a inclusão digital dos brasileiros. O estudo aponta que só em 2013, 4 milhões e 600 mil pessoas foram atendidas pelos telecentros. 41% delas disseram que aprenderam a usar o computador por meio do telecentro. Os telecentros não têm fins lucrativos e possuem computadores conectados à internet que podem ser acessados de graça por qualquer cidadão. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério das Comunicações revela que os telecentros também têm um papel importante na educação. Muita gente que não tem acesso à internet em casa procura os computadores dos telecentros para fazerem cursos online. Muitos cidadãos brasileiros buscam, mesmo que ele tenha acesso em casa, ele busca o telecentro para a formação, fazer cursos, aprender novos conhecimentos e muitos deles fazerem curso à distância, cursos formais de até ensino superior. O resultado da pesquisa também aponta que 69% dos usuários foram ao telecentro para fazer pesquisas ou atividades escolares e 17% para fazer algum curso online. Os centros também oferecem uma série de atividades, como auxílio de monitores, 94%, impressão, 74% e cursos de informática, 72%. Segundo o ministro das Comunicações, os telecentros são importantes para a inclusão social das pessoas que ainda não possuem computador ou não sabem como usá-lo. É usado por um número expressivo de pessoas, a imensa maioria da classe C, principalmente por jovem, 60 e tantos por cento são jovens entre 16 e 24 anos. Mostrou dados importantes como as pessoas praticamente se inicializam no uso de tecnologias no telecentro. Então, às vezes, mesmo a pessoa tendo computador ou internet em casa, vai no telecentro porque quer aprender, quer fazer curso.